A representatividade política no Brasil ainda é um problema. Desafio você a pensar em quantas mulheres ou negros você já votou para vereador, deputado ou qualquer outro cargo político. E falar sobre isso é importante porque esses grupos ainda são muito pouco representados na política brasileira. E vamos trazer números sobre essa desigualdade. O primeiro deles é que em 2020 foram realizadas eleições em 5.568 municípios. No entanto, somente em 45 deles elegeram mais mulheres do que homens para as câmaras de vereadores. Isso dá menos de 1%. Além disso, a maioria ocorreu em cidades pequenas, com até 15 mil habitantes. Só que agora vem um dado mais alarmante. Isso porque 935 municípios não elegeram nenhuma mulher. Ou seja, para cada cidade que as mulheres são maioria, existem 20 em que elas sequer são representadas. A situação piora quando o recorte é sobre mulheres negras. Afinal, 56% das cidades brasileiras não tiveram mulheres negras eleitas para o cargo de vereadora em 2020. São 3.045 municípios sem essa representatividade. Hoje, as mulheres negras são 28% da população, mas são apenas 6% dos eleitos para cargos de vereador e prefeito no Brasil. Mais um ponto dessa igualdade é que 770 municípios brasileiros não possuem nenhum representante negro, seja homem ou mulher, na Câmara dos Vereadores. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, que tem uma população diversa, tem uma concentração de homens brancos na Câmara. Dos 51 eleitos em 2020, apenas 10 eram mulheres. Além disso, desses 51, somente 14 se decoravam pretos ou pardos. Então, volto a pedir uma reflexão. Quantos negros e quantas mulheres você já votou? Sei que sempre tem aquele que fala que não vê cor, mas fica o questionamento. Por que você acha que sempre vota em homens e brancos? E que fique claro que não há problema em votar em homens e brancos. O problema é estar desproporcional. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e confira agora outros episódios do Outro Lado da História.